E aí galera do YouTube, beleza? Bom, quem tá falando aqui é o Bruno, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo Bom, o vídeo de hoje é a gameplay de um jogo novo no canal, mas acho que muitos de vocês já conhecem este jogo É a gameplay de Call of Duty Black Ops 2, certo? Então vamos lá Aqui é um team deathmatch contra bots, porque tô baixando os negócios e eu não tô afim de começar já o primeiro vídeo com lag Então eu trouxe um vídeo contra bots pra evitar isso, certo? E bom, eu demorei um pouco pra fazer vídeo desse jogo porque eu achei que eu ainda não tava pronto pra fazer um gameplay desse jogo e ser um completo noob Entendeu? Aí eu resolvi esperar um pouquinho e tal, pra fazer um vídeo bacana Morre caramba, morreu, menos mal Entendeu? Aí agora, agora eu já tô me sentindo um pouquinho melhor Pronto pra fazer um vídeo bacana pra vocês E é isso aí Certo? Vamos lá Bom, em relação ao jogo mesmo, o que eu posso falar? Esse negócio do jogo ser dublado tanto no modo história quanto no multiplayer eu achei demais, velho, demais mesmo Muito incrível, eu acho muito massa esse negócio de dublarem E eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem porque minha voz está por cima, mas se der pra ouvir vocês vão ver que a dublagem tá muito bacana, muito bem feita Algo assim de profissional mesmo Pachorra Merda Vamos ver 2.2 barra 1 Mano, eu tenho uma mania louca de ficar olhando o frag de 5, 5 minutos Nossa Lag, me desculpa pelo lag, gente Eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas aqui deu uma lagadinha Ahn, tá Eu gosto de ficar nesse canto aqui Aqui, bonitinho Porque aqui eu vejo os miliantes que vão pra lá e vejo os que estão vindo Eu gosto de ficar aqui Aqui é um canto legal Puts, o maluco tá... Nossa, velho Me irritei Perdi Ah, ganhei um assist Ei, eu assisti Nossa, nossa Sabe o que é fora do vídeo, você tá super bem e aqui você chega, você tá uma merda Acho que, sei lá Hum, não dá certo isso Isso me irrita Mas beleza, né Isso porque são bots, hein Imagina se fossem pessoas normais Eu tinha matado um até agora Segredo de camperar é a paciência Por que que você pode camperar de boa porque ninguém vai falando Camper, maldito Porra Até porque eles não falam muito Mas que merda, velho Que bosta Assiste, assiste do que, filho? Ahn, porra, 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 porra Tem horas que o Alop vem aqui Stick out Ah, moleque Tá Nossa, velho, que merda Eu não matei Morre, caramba Morreu O de esses carinha de escudo, velho Eu persigo eles até matar Porque se não Morre, morreu Acho que menos um Isso, menos outro Menos outro Mas não foi eu que matei Ahn, tá Nossa, nossa Que raiva, velho Isso me irrita dizer Ficar parado no lugar Você não tem a visão de todos os lados Que te cercam Você não tem Como ver quem é o corninho Que tá vindo, entende? Morre Eu tô jogando com a MP7 aqui, gente Eu acho ela muito Eu tô achando ela muito boa Uma arma bacana, assim É porque, assim Eu gosto de arma com precisão Mas com fire rate decente Eu não gosto, assim, de arma, tipo Um baita de um dano Mas Demora três séculos pra dar outro tiro Porque eu erro muito nos tiros que eu dou Nossa, achei que era Nossa Morre Morreu Bom Garoto Acho que ele vai morrer também Morreu, ótimo Ahn, tá Nossa, a dublagem eu achei que ficou super incrível, velho Isso Eu não canso de falar Eu gosto de ver jogos dublados Eu pire em jogos dublados Porque, né Assassin's Creed 3 Eu amei Não só pelo fato de ser o Assassin's Creed Mas também pelo fato da dublagem A dublagem eu achei que ficou muito boa Nossa, velho Esses caras muito burros Ou o nível de bot no hard não é o suficiente Não sei Nossa, velho Eu tava com a mira do cara na cabeça Ah, beleza Bom, aqui eu coloquei uma partida de uns 8 minutos pro vídeo ficar no total com no máximo 10 Porque eu não gosto de fazer vídeos longos Porque eu sei que tem gente que gosta de ver vídeos Tem um amigo meu Claudemir, se não me engano É, eu sempre confundo o nome do cara É, que nem eu O cara, a internet das pessoas às vezes não é muito boa E não dá pra ficar vendo vídeos muito longos Aí o que que eu faço? Eu fiz Eu comecei a fazer vídeos mais curtos por esse propósito mesmo Agora vamos lá Pera, pera, pera Pera, pera, pera Ai, que viado Puts, velho Que viado Explodiu o meu carrinho E me matou Não gostei Merece uma morte lenta e dolorosa Puts, grila, velho Caracos, velho Agora é vingança Isso, boa Morre, morre, cachorro, morre Nossa, merda, não ativou Não ativou sim Beleza Nossa, tá ficando bom Ó, vamos ver meu Ó, 18 barra 8 Agora sim Tudo bem que são contra bots Mas mesmo assim Ah, beleza Peguei aqui Olhei aqui Olhei lá Pegar essa shock charge pra lançar Não Quero minha arma Não quero minha arma Isso Quick draw e reflex Ok, ali é meu parceiro Ah tá, ele tá ali, ó Você pegando a faquinha Nossa, que lag, monstro Bug, 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 bug Mói, vadia, mói, vadia Nossa Carrega Carregou E o AV online Não sei como é que ele se chama em português Eu esqueci Velho Eu não sei não Eu sou Não sei Acho que Eu não sirvo pra matar gente de perto Porque eu sou uma merda É adoro ver esse negocinho girando E girando E girando E girando mais um pouco E girando mais um pouco E eu matei Eu Dei assist Mas Eu ajudei na marcha do cara É o que interessa Os caíram Olhando o perímetro Nada Ok Eu quero lançar o meu carrinho do Toy Story Porque esse carrinho é muito da hora Morre, otário Uh Ah Ah, aquele arco maldito Ah é, o vídeo vai acabar Bom gente Vai acabar sim Mais ou menos Oi Não Puts Morre, morre, morre Morre Morre, morre Ah Ah, fui o último a morrer Que merda Eu estou na final kill Mas como o morto Que bosta Ah, mas tá valendo Ah Bom gente É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Dá um like É um favorito Se você gostou bastante Deixe um comentário aí Qualquer sobre o vídeo Se eu fui ruim Se eu fui bem Ó, 22 barra 11 Uh E Bom Eu pretendo trazer mais vídeos de Black Ops 2 Dei dicas de Perks Armas Configurações em geral E eu jogo pelo Ford Auto Am Galera Então Quem quiser Eu vou deixar Meu nick é esse daqui Opa Bro998 Quem quiser adicionar lá Pode adicionar Vou aceitar com todo prazer Pra gente jogar junto E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima Falou Fui Bom galera O vídeo acabou Eu espero que vocês tenham gostado É Se possível Dá uma olhada aí Nos outros vídeos aí Que eu fiz também E se por acaso Você ainda não estiver inscrito no canal Não se esquece de se inscrever Beleza Falou Fui Fui Fui